Olá gente linda, eu sou Maria Paulino Hoje nós vamos fazer uma guirlanda Utilizando rolinho de papel higiênico E rolinho de papel toalha Papel toalha, a gente aproveita esses rolinhos aqui dentro Papel higiênico também Eu já dei início aqui para o passo a passo não ficar muito demorado A gente pega um rolinho e corta as tirinhas da largura que a gente quiser Para fazer essa guirlanda Também vou utilizar filtro de coacafé Quem quiser pode pintar Inclusive no canal já tem vários vídeos Trabalho feito com filtro de coacafé Esses aqui eu vou fazer algumas flores Vou utilizar a tesoura Cola, pode ser a cola de silicone Pode ser a fria Também pode ser a cola quente Vou usar o brilho Brilho O tamanho das flores É a critério de quem for fazer Cada um faz o tamanho que quer Existem várias maneiras De se aproveitar Esses filtros Dei uma passada aí nas playlists Tem a playlist feito à mão Que vocês vão encontrar muitas coisas Olha Eu vou fazer de duas maneiras aqui Para vocês verem Se quiser cortar isso aqui A gente pode Essa daqui eu vou dobrar assim Dobrar aqui de novo Assim, ó A gente também pode cortar Com aquela tesoura, né? De picotar também se quiser E aqui a gente vai utilizar a cola quente E aqui a gente Traz essa pontinha pra cá Assim, ó E enrola Ou pode também já fazer diretamente Assim, ó Já enrolando aqui É a critério de quem vai fazer Vê? Essa aqui eu comecei assim Eu já vou terminar assim E aqui a gente bota um pouquinho de cola Que ainda não esquentou E aqui a gente vai, ó Juntando E vai enrolando a flor Assim A gente junta E enrola Junta aqui E enrola E assim a gente faz Toda a flor E aqui a gente pode colocar um brilhozinho por cima Né? Se quiser Então fica bonito Olha, essa aqui eu vou fazer sem picotar Ó Isso daqui, ó Vou trazer essa ponta daqui, ó Pra cá Assim, ó A gente tanto pode juntar E fazer pra frente Como pode juntar também Assim pra trás, ó Vai enrolando Vai enrolando É a critério da pessoa Um pouco de cola Se quiser A gente pode juntar uma com a outra Assim, ó Vou mostrar pra vocês Algumas que eu já fiz Bom, isso aqui já juntei Uma Uma, duas, três, quatro Então aqui são as flores Que a gente vai utilizar E vamos utilizar Também agora, né? Os canudinhos Que eu já recortei Olha, ficaram assim Eu cortei duas cores Esses aqui verdes E tem branco Os brancos Eu passei É... Eu pintei, né? Com a tinta de tecido branca E passei o brilho Brilho verde Vou precisar também De uma base Para a gente fazer Ou pode ser de papelão Ou pode ser uma tampa De panela Um prato Que a gente Quiser fazer Se a gente quiser fazer Ela redonda Tenho aqui este círculo Que ele está medindo Dezessete centímetros Então eu vou me basear Por ele Para Fazermos a guirlada Então Vou fazer desta maneira Eu vou circular Este círculo todinho Vou colar As Pecinhas Uma na outra E vou circulando Tudo aqui em volta Ó Tá bom? Colo uma na outra Desta maneira Se acontecer De ficar uma mais alta Do que a outra Depois a gente Recorte E ajeita Agora eu vou completar Eu vou fazer com Branca Vamos ver aqui Próximo Agora, vamos fazer outra carreira aqui por fora, né? Agora, vamos fazer assim. Tá bom? Vou ficar fazendo e depois eu volto com vocês. Tchau. 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 Tchau.